Que linda, viu? É o seu filho Minha mãe, Dona Linda, 94 anos Estamos aqui no dia 20 de agosto 21 21 de agosto, 10 da manhã Dona Linda, 7 filhos Visitei agora há pouco a fazenda aqui no Agosto Se for na nossa casa lá Dois quartos, né? Um quarto para seis filhos Lembrei do nosso tempo de garoto aí 55 anos atrás Obrigado, mamãe Valeu, pessoal, um abraço aí